5, 6, tá bom Assim ó, destruindo este ambiente Nesse momento tá olhando Tá E aí meus amores, tudo bem com vocês? Diga oi Tudo bem galera? Como é que vocês estão? Gente, hoje nós estamos juntos aqui de novo Junto com a Hannah, porque ela deveria estar dormindo Porém, contudo, entretanto, todavia ela não quis dormir Então ela vai ficar aqui Participando com a gente Fazendo aquela bagunça, mas tudo bem né Dia 31 de julho, nós completamos 5 anos de namoro E pra quem E pra quem não Conhece a nossa história e tudo mais Nós somos já casados há 3 anos e 7 meses Vamos fazer aquela tag Perguntas que vocês mandaram lá no Instagram Vocês mandaram várias Perguntas ali no Instagram E aí a gente vai responder Beleza? Mas se você ainda é inscrito aqui no canal Se inscreva ali embaixo Ai ai ai, o que vocês mandaram? Ele não sabe Tô até meio assim Ele não sabe Agora sim, bora pro vídeo Cocô Cocô Primeira pergunta Já vestiu uma roupa para a igreja que o cônjuge escolheu? Sim Já Muitas vezes Às vezes eu tô sem criatividade Ele vai lá e escolhe pra mim Ela também escolhe a gravata Escolhe camiseta Eu sempre uso terno A variação de looks dele é muito grande É sempre terno Segunda pergunta Já dormi até meio dia? Já Já dormi Mas depois que a Hannah nasceu Aí Estou impossibilitada de fazer isso Gente Foi difícil Eu acho que não Eu acho que Delicado Próxima pergunta Deixei toalha na cama Tampa do vaso erguida E pasta de dente aberta Eu nunca E você? Nunca também Nunca hoje Não Toalha na cama Não, toalha na cama Ele não deixa Ele é bem chato com isso Tampa do vaso erguida Não Tá, o que mais? Não, é verdade E pasta de dente aberta Também não Não, é verdade Ele não faz isso A vaca A vaca Próxima pergunta Eu nunca comi comida escondida do outro Eu já Já fiz isso Claro que sim Claro, às vezes você vai procurar comida Ah, cadê que ela tá comida? Eu comi Entendeu? Não, isso é normal Ele também já fez isso Ontem eu fui querer comer uma barrinha de cereal E não tinha mais A gente comprou um estoque E acabou Onde que foi a parada? Não sei Próxima pergunta Eu nunca entrei em casa pela janela Eu já Já entrei em casa pela janela Na verdade não essa casa aqui Na casa dos meus pais Minha mãe trancou a casa E levou a chave Eu cheguei em casa E tive que arrombar a janela Tipo isso também É Semelhante Próxima pergunta Eu nunca fui expulso da sala de aula Eu nunca? Não sei Você já foi? Eu não sabia disso É sério? Você já foi expulso da sala de aula? Injustamente Injustamente Ah, injustamente Dá licença Injustamente Gente Olha, eu era um menino muito tranquilo Mais uma vez Eu fui injustiçado Na sala de aula Fui injustiçado Um menino tinha aprontado E o professor pensou que tinha sido eu Mas depois foi tudo resolvido Deu tudo certo Mas foi expulso Não, não Próxima pergunta Eu nunca andei de cavalo Eu não Não Porque eu tenho alergia a cavalo Gente Eu andei de cavalo Na segunda vez que eu andei Eu caí E com mais ou menos 17 anos Eu saí com o meu primo E nós fomos numa chácara E aí a gente foi andar de cavalo E o cavalo que eu estava Disparou Ao redor do açude E eu fiquei Assim, ó Com muito medo Coitado Gente, eu já caí sim Já caí de bicicleta Tem algumas marcas Algumas Mas Algo assim Vergonhoso Eu estava indo pra igreja E aí Eu estava andando No centro da cidade E tinha Tipo uma placa Uma placa de alumínio E aí Alguém começou a falar Atrás de mim E eu Virei atrás E continuei caminhando E eu dei com tudo na placa Próxima pergunta Eu já quis pensar Em não ter filhos Já Na minha adolescência toda Eu falava que eu não ia casar E não ia ter filhos Ela falava isso pra mim Eu sempre falava Falaram Na verdade Depois que a gente começou a namorar Eu falava que a gente não ia ter filhos Mas quando eu era solteira Eu falava que eu não ia casar É Eu sempre quis ter filhos Né Uns cinco Seis Tá bom Claro É Sim Brincadeira Próxima pergunta Eu nunca dormi no culto Já dormi no culto Não adulta Mas quando eu era criança Eu já dormi no culto Nunca Nunca Os meus pais nunca me deixaram Eu era Que dor Disciplinado Se eu inventasse Se eu fosse muito indisciplinada Se eu inventasse de dormir Em casa Tinha uma conversa Né Seu Flávio Próxima pergunta Já ficaram uma semana sem tomar banho? Uma semana não Mas um dia sim É Um dia sim Mas uma semana Não sei o que Uma semana Não Uma semana Daí Aí já é divórcio É Nascer Eu nunca errei a letra do louvor No meio do culto No meio do culto E estava cantando Já Sempre Uma vez eu fui cantar E aí eu esqueci completamente A letra da música E aí eu tive que começar a inventar Não deu certo a invenção Ficou horrível Mas tudo bem Deus sabe a intenção do coração Já sair em contraste de looks Tipo você toda princesa arrumada E ele bem básico Já E novos namorados E vice-versa E vice-versa Nunca Nunca que eu saí da arrumada Que mentira Já disse que a comida que o outro fez Estava boa Quando na verdade estava péssima Nunca Porque ele nem faz comida Que isso Não Eu nunca reclamei da comida Porque você não faz comida E aí Já Já teve uma situação dessa aí Você me coloca em maus lençóis É sério Eu nunca fiz comida péssima Dá licença Não né Próxima Fui orar e dormir Acordei no outro dia Sem saber se orei ou não Já Já fiz isso Inclusive ele Ele faz assim Às vezes a gente ora Pro alimento E depois Ele ora de novo Sozinho E eu fico Por que que eu tô orando de novo? Oração Quanto mais oração Mais poder Amém É isso aí Amém É isso aí Próxima e última pergunta Nunca tive uma crise de riso no culto? Já tive Nossa é horrível Quer ver crise de oração? Crise de riso no meio da oração Eu fiz isso Não Eu já Não dá Olha teve uma vez É Decepção Não é sério É porque sabe aquelas galinhas Assim que a gente Tá apertando aquelas galinhas Assim Sabe aquelas galinhas Que faz aqueles barulhos Bem estranhos Agora que ela Ficou sabendo disso Ai tava tocando esse Eu comecei a imaginar Como se fosse aquela galinha Sendo apertada Sabe Nossa sério Eu ri demais Mas é feio A Hannah Vocês não sabem Mas ela tá aqui por trás Assim ó Destruindo este ambiente Muito legal Nesse momento Tá olhando Tá sim Você tá sim Tá Tá Isso Tá Tchau 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 gente Tchau Tchau Um abração